Nos últimos anos, parece que todo mundo só tem falado sobre o arrebatamento secreto pré-tribulacional. Essa visão escatológica ensina que, de repente, os crentes vão sumir no arrebatamento secreto e só quem ficar na terra vai enfrentar a grande tribulação debaixo do governo do anticristo. Você já deve ter visto isso em filmes, livros e até mesmo em algumas bíblias de estudo por aí. Em determinadas igrejas, essa visão é a única maneira correta de entender o fim dos tempos. O arrebatamento secreto é uma doutrina central no dispensacionalismo. Mas é bom lembrar que, ao longo dos anos, essa perspectiva foi se dividindo em várias versões diferentes. Existe, por exemplo, o dispensacionalismo clássico, o moderado e o revisado, só para citar algumas variações. Se a gente for olhar para o passado, o arrebatamento secreto só se tornou popular mais ou menos no século XIX. Antes disso, até existiam alguns indícios do pré-tribulacionismo, mas nada muito sério. O teólogo preterista Francis Gumerlach, uma autoridade na área escatológica, mencionou um texto lá do século XIV que lembra bastante essa ideia do arrebatamento pré-tribulacional. No entanto, essa ideia só ganhou popularidade muitos anos depois, principalmente por causa dos ensinos de John Nelson Darby e de Scofield. Mesmo que seja importante a base histórica de uma doutrina, o mais importante é saber se essa doutrina tem base bíblica também. Não adianta nada uma doutrina ser antiga se ela não estiver fundamentada nas Escrituras. Olhando pela perspectiva bíblica, nem Jesus ou qualquer um dos apóstolos de Cristo falaram sobre o arrebatamento secreto pré-tribulacional. Muita gente usa um argumento baseado em Mateus 24, versículos 40 e 41, para apoiar essa ideia. O texto diz que, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas pessoas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Mas, independente se essa passagem já se cumpriu ou ainda não, o que é evidente é que a pessoa levada é levada para a destruição, e não para o céu através do arrebatamento secreto. E a pessoa deixada para trás não fica para enfrentar a grande tribulação debaixo do governo do anticristo, mas sim ela é levada para ser preservada, ou seja, para não ser destruída. É por isso que o apóstolo Mateus menciona o dilúvio alguns versículos antes. O dilúvio veio e levou a todos. Mas levou para onde? Levou para o céu através do arrebatamento secreto? Não. Todos eles foram levados para o juízo. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram que os que são levados são levados para o juízo e para a destruição. Já os deixados são deixados para serem preservados. A Bíblia ensina de maneira bem clara que os justos permanecem firmes e são preservados pelo Senhor. Com isso, eu quero deixar claro que eu não estou discordando do arrebatamento secreto por implicância ou por chatice. O que acontece é que essa doutrina não é ensinada na Escritura, seja de maneira clara ou implícita. Na verdade, essa doutrina é o resultado de uma interpretação equivocada da Palavra de Deus. Além disso, ao rejeitar a ideia do arrebatamento secreto pré-tribulacional, eu não estou negando a doutrina bíblica do arrebatamento. A Bíblia, de fato, ensina sobre o arrebatamento dos santos. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, Paulo disse que os que estiverem vivos no dia do retorno de Cristo serão arrebatados junto com os crentes ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares. O arrebatamento vai acontecer no dia da ressurreição dos mortos e no dia da volta de Cristo. A verdade é que a Bíblia dá pouca ênfase no arrebatamento. Essa passagem de Paulo que eu mencionei é a única passagem do Novo Testamento onde o arrebatamento é abordado de maneira explícita e clara. Isso significa que devemos ter cuidado ao dar uma importância exagerada no arrebatamento, como se ele fosse o principal ponto doutrinário da nossa fé. O ponto principal da Bíblia é que um dia Cristo voltará e os mortos serão ressuscitados. Por isso, é mais importante compreender esses pontos do que se preocupar demais com o arrebatamento. Portanto, quando eu olho ao redor, no meio cristão, e vejo tantos materiais promovendo a ideia do arrebatamento secreto, e quando percebo o fanatismo de algumas pessoas que ficam irritadas quando questionamos essa doutrina, é natural concluir que elas foram passadas para trás. No entanto, eu mantenho a esperança de pé, porque essa realidade está mudando e está mudando para melhor. A visão e o entendimento de muitas pessoas estão sendo ampliados através do ensino claro e cristalino das Escrituras Sagradas. E diante disso, nós temos que agradecer a Deus, porque toda a glória pertence a Ele.